Pessoal, é isso aí né, 2024 já começou naquele pique, naquele naipe, como diz por aqui Rapaz, os caras querem calar o povo, querem tirar toda a arma do povo Toda a arma, e a informação hoje é a arma mais poderosa E eles querem arrancar a informação das mãos do povo brasileiro Querem tirar a informação daqui ó, de vocês, de vocês não né, da gente né Eu moro aqui também, então meus amigos, quem tem o poder pra barrar isso, são os vendidos E aí vocês já sabem né, deputados, senadores, essa corja aí né, dá pra juntar Olha, vamos fazer ali, algumas exceções, mais 95% dá pra juntar ali tudo E jogar no saco de lixo e falar pros caras virem buscar Porque não vale nada, são vendidos né, esses caras são todos vendidos Exceto alguns né, que todo mundo já deve saber o nome desses que Aparentemente estão a trabalho do povo, só que uma andorinha não consegue né Uma andorinha sozinha não vai conseguir Esses deputados, esses senadores não estão enxergando que agora eles estão sendo beneficiados né Agora o negócio tá cantando pra eles, é emenda, é promessa de cargo, é isso, é aquilo Mas vai chegar a hora deles Tá cevando, os caras tão cevando ó, jogando milho, olha que milho grátis, vem comer né Tá cevando, jogando aquela querelinha, aquela servinha ali Mas vai chegar a hora deles também, não adianta eles achar que é só o povo brasileiro O povo comum que vai se lascar com essa Vai ser eles também, só que aí quando eles verem isso já é tarde Porque não vai ter como mais reverter né Infelizmente, e eu acredito que essa bagaceira aí vai acabar passando Do mesmo jeito que o vingador mais forte lá O pior ministro da justiça de todos os tempos Conseguiu chegar à suprema corte O pior ministro da justiça de todos os tempos O pior ministro da justiça de todos os tempos